Uma das dúvidas que mais surge lá no meu Instagram quando eu falo de investimento a longo prazo, de construir uma carteira de ações para o longo prazo, é a sobrevivência. As pessoas ficam com o pé atrás nesse ponto porque elas não sabem quais empresas vão sobreviver no longo prazo. Então como que você constrói uma carteira de ações para sobreviver no longo prazo se você nem sabe quais empresas ainda vão existir nesse longo prazo? Pode ser que você estruture uma carteira com 10 ações e, sei lá, daqui a 30 anos, essas 10 ações nem existam mais e você, é claro, perca todo o dinheiro que você investiu. Então de que adiantaria esse investimento de longo prazo que você fez ao longo desses 30 anos se no final você perdeu tudo? Essa é a dúvida que eu quero sanar no vídeo de hoje. Eu quero te mostrar a falha dessa lógica e te ensinar a construir uma carteira de ações verdadeiramente vencedora no longo prazo, com empresas que ainda vão existir por muito tempo e que não vão te dar prejuízo. Se você gosta dessas temáticas aqui no canal, já vai deixando a sua força com o like aí embaixo e com a inscrição no botão vermelho porque você fortalece demais o meu trabalho no YouTube e também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Fechado? Sem mais enrolações então, vamos logo aqui para o nosso assunto de hoje. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que essa preocupação possui sim uma base de razão. No longo prazo vão existir diferentes ciclos de mercado. Nós vamos ter mercados de alta, mercados de baixa, crises absurdas que trazem muito impacto para o mundo, crises mais fracas e etc. E algumas empresas simplesmente não vão sobreviver a toda essa oscilação, não vão sobreviver aos mercados em queda. Isso daqui é plenamente normal. Então sim, a preocupação com a sobrevivência no longo prazo, ela faz sentido, tem a sua base de razão. O investidor, ele precisa se indagar sobre essas questões se ele realmente quiser aprender e construir uma carteira sólida para o longo prazo. Porque a falha não está na metodologia de investimento de longo prazo, a falha está em algumas empresas específicas. Toda essa questão não implica que o investimento de longo prazo é falho, mas que algumas empresas serão falhas. Em mercados de baixa vão existir dois tipos de empresa, aquelas que vão sucumbir e vão deixar de existir no longo prazo, e aquelas que vão sobreviver a todo esse período de tormenta e talvez saiam mais fortes do que quando entraram. Então a questão que a gente precisa levantar aqui não é se o investimento de longo prazo funciona ou não, mas quais empresas serão boas para esse investimento de longo prazo e quais não serão. Se a gente pegar uma empresa com balanços fracos, sem vantagens competitivas e muito alavancada em termos de endividamento, muito provavelmente essa empresa não vai sobreviver aos períodos de queda. Mas pelo contrário, se for uma empresa com balanços fortes, com vantagens competitivas e com custos ajustáveis, passar pelos períodos de tormenta vai ser algo plenamente plausível para essas empresas. E eu vou te explicar o porquê. Existem artifícios que são muito utilizados pelas empresas para conseguirem se reestruturar, para conseguirem recuperar os prejuízos do curto prazo em um momento de crise, por exemplo. E esses artifícios são dois, a emissão de dívidas e a emissão de novas ações. Falando no primeiro artifício, que é a emissão de dívidas, a gente precisa ressaltar aqui que não tem problema nenhum a empresa ter dívidas. Dívidas são boas para as empresas, elas aumentam o valor que é gerado para o acionista. Mas isso, é importante mencionar, é só até um certo nível. Existe um limite. A partir de um determinado limite, esse endividamento começa a ficar muito perigoso. Porque se a empresa vier a falir com dívidas muito altas, pode ser que todo o resultado dela seja ali utilizado para pagar os credores, para pagar as pessoas que emprestaram dinheiro para a empresa. Em caso de dissolução da empresa, de falência, os credores, os bancos, por exemplo, que emprestaram dinheiro para a empresa, eles recebem antes dos acionistas. Os acionistas só vão receber alguma coisa depois da falência de uma empresa se todos os credores receberem e ainda sobrar alguma coisa. O que é, claro, altamente improvável. Normalmente, as empresas não conseguem nem pagar todos os seus credores. Alguns credores acabam tomando calote. Então, nesse caso aqui, o acionista sairia prejudicado. E aí, o que é que acontece? Se a empresa já for muito endividada, ela não vai poder utilizar com facilidade esse artifício de tomada de dívidas, de emissão de dívidas, em um momento de crise, para conseguir se reestruturar ali no curto prazo. Porque isso representaria uma destruição de valor muito grande para o acionista. Seria uma tomada de risco aqui fora do normal. Então, essa empresa que já é cheia de dívidas, ela não consegue fazer uso desse primeiro artifício, a emissão de dívidas. Se ela já é muito endividada, ela não consegue se endividar mais em um período de crise. Uma empresa de qualidade, com balanços fortes e que não é muito endividada, já é o contrário. Ela consegue fazer uso desse primeiro artifício com facilidade. A empresa está com alguma dificuldade, um momento complicado, uma crise como a que nós estamos vivendo, por exemplo, vai lá no banco e toma um empréstimo. Usa esse dinheiro aí para se reestruturar, para conseguir segurar as pontas no curto prazo. É tranquilo. As empresas de qualidade conseguem fazer isso daqui sem problema nenhum. Uma empresa que já é naturalmente muito endividada, não consegue como a gente viu. E isso daqui é um problema. Mas aí essa não é a única alternativa, né? Eu comentei com vocês que existem dois artifícios que podem ser utilizados para a empresa conseguir se capitalizar em um momento difícil. Tem a emissão de dívidas, que se a empresa for muito endividada, ela não consegue utilizar com facilidade, mas também tem a emissão de ações. As empresas vão emitir novas ações, vão vender para o público e vão conseguir ali arrecadar o dinheiro da mesma forma que elas arrecadariam se tomassem uma dívida no banco, por exemplo. Mas isso daqui, como você já deve imaginar, também é muito inviável para as empresas que já estão fragilizadas. A partir do momento que a empresa tem um balanço já bem fragilizado, um balanço fraco, com muitas dívidas, ela não vai conseguir fazer uso desse artifício. Ela não vai conseguir emitir novas ações com facilidade, porque isso daqui representaria uma diluição muito grande para os seus atuais acionistas. Seria uma destruição de valor gigantesca. Imagina aí uma empresa que já é muito endividada, por natureza ela tem um endividamento bem elevado, está dando prejuízo há alguns anos e aí a crise vem e tudo piora. As ações da empresa caem 70% no mercado, por exemplo. Nenhum acionista em sã consciência iria aceitar a emissão de novas ações de uma empresa que já é fragilizada, já não dá lucro, já é muito endividada e que acabou de cair 70% no mercado. Então não tem muito o que essas empresas mais fragilizadas possam fazer em momentos de crise. As empresas de mais qualidade, que têm balanços mais fortes, não estão fragilizadas, não estão endividadas, têm vantagens competitivas, conseguem ali adaptar os seus custos, têm dinheiro em caixa, por exemplo, essas empresas conseguem fazer uso desses dois artifícios com muito mais facilidade. E aí por consequência elas têm uma probabilidade muito maior de sobreviver no longo prazo. E é nisso que o investidor precisa focar, porque o investimento de longo prazo ele funciona, isso é um fato. Só que tem uma condição para que isso funcione, o investidor ele precisa saber o que ele está fazendo. Se você investe em qualquer empresa esperando que ela vá se valorizar no longo prazo, aí realmente parece que o investimento de longo prazo não funciona. Porque você não sabe se essa empresa que você está investindo, ela é uma dessas fragilizadas que vai ter chances altíssimas de acabar sucumbindo na primeira crise do mercado, ou se é uma empresa de qualidade, que muito provavelmente sobreviveria a esses momentos. Existe uma diferença gritante entre o investidor que investe de qualquer jeito e o investidor que sabe analisar uma ação, que sabe o que está fazendo. Então esse argumento de que não dá para investir no longo prazo, porque você não sabe quais empresas vão sobreviver no longo prazo, ele já cai por terra. Até porque se isso fosse verdade, a gente não teria empresas como a Coca-Cola, que já existem há mais de 100 anos, e investidores como o Warren Buffett, que enriqueceram investindo a longo prazo. O que existe de fato são pessoas que sabem analisar ações e sabem o que estão fazendo na Bolsa de Valores e pessoas que não sabem. Se você está nesse segundo grupo aqui, o que você precisa fazer é estudar para conseguir transicionar para o primeiro e aí sim construir a sua carteira de ações vencedora no longo prazo. E aí tudo bem, você já entendeu então que o investimento de longo prazo funciona, que existem empresas que vão sobreviver aos momentos de crise e que são nessas empresas que nós devemos investir para sobreviver no longo prazo, o que as pessoas que criticam o longo prazo normalmente não fazem. Os críticos do longo prazo, e você pode começar a perceber isso daí a partir de hoje, eles sempre utilizam os exemplos das empresas fragilizadas. Aquelas empresas de baixa qualidade, as empresas ruins, que já era previsto que não sobreviveriam aos momentos de crise. Até aqui tudo bem, você já entendeu tudo isso. O que você pode tentar argumentar é que mesmo que você saiba analisar uma ação e identificar as empresas boas, não existe garantia alguma de que essas empresas de fato vão sobreviver no longo prazo. Se você argumentar algo assim, eu sou obrigado a te dar total razão. Você está certíssimo. Não existe garantia de nada. Nem mesmo a melhor empresa do mundo está blindada às dificuldades. Tudo pode acontecer. Só que a gente está falando aqui de probabilidade. Uma empresa como essa tem uma probabilidade muito menor de deixar de existir do que uma empresa que já é complicada por natureza ou está em um momento muito complicado. E é lógico também que na estruturação da sua carteira de longo prazo, você vai diversificar as suas escolhas. Você não vai investir todo o seu capital em uma única empresa. Você vai diversificar em várias empresas com níveis de qualidade diferentes. Porque aí, se a probabilidade de uma delas deixar de existir já é baixa por natureza, tendo várias delas, você fica mais protegido ainda. Tem uma analogia que eu gosto de utilizar para explicar essa estruturação de carteira de longo prazo que eu gosto de chamar de carteira castelo. E ela é basicamente o seguinte. Eu vou te contar uma história. Imagine aí que nós temos um reino e que nesse reino nós temos um rei. E esse rei é odiado por todos os reinos vizinhos. Todos os reinos vizinhos querem a cabeça desse rei. Querem acabar com a tirania dele, vamos colocar assim. E esse rei precisa arranjar um jeito de se proteger. Vamos imaginar aqui que esse rei tem três possibilidades para conseguir se defender. Ele pode contratar arqueiros e guerreiros para defender o seu castelo. Ele pode fortalecer as suas muralhas com tijolos mais resistentes, por exemplo. Ou ele pode comprar um ovo de dragão que tem 10% de chance de rachar e se transformar em um dragão que cospe fogo. Se você fosse esse rei, qual dessas três opções você escolheria? Supondo que você só pode escolher uma delas. Essa pergunta tem duas respostas. Se você fosse o rei, a decisão mais sensata que você poderia tomar seria contratar arqueiros e guerreiros para te proteger ou fortalecer as muralhas do seu castelo. Os arqueiros, os guerreiros e as muralhas seriam aqui dentro da nossa analogia as empresas de alta qualidade. Aquelas que possuem maiores chances de sobreviver no longo prazo. Na nossa analogia aqui seriam as ferramentas que possuem a maior chance de proteger o rei. O ovo de dragão com 10% de chance de rachar ele seria como uma empresa de baixa qualidade. Uma empresa fragilizada. Que possui altas chances de não sobreviver no longo prazo. Na nossa analogia, são 90% de chance desse ovo não rachar e o rei acabar gastando seu dinheiro à toa e automaticamente a sua cabeça seria cortada porque ele não teria mais nada para te proteger. E uma pequena porcentagem de 10% desse ovo rachar e conseguir proteger o rei melhor do que os arqueiros melhor do que os guerreiros e melhor do que as muralhas. Só que esse ovo de dragão, ele é incerto. A probabilidade joga contra ele. O rei tem maiores chances de acabar se dando mal com isso do que se dando bem. E é por isso que a gente sempre deve investir em empresas de alta qualidade. Empresas que possuem balanços sólidos e endividamentos controlados. Uma pequena parte da sua carteira, se você quiser você pode alocar nesses ativos mais arriscados. Você só não pode alocar tudo que você tem neles. Pense num castelo sendo atacado, por exemplo. Uma analogia semelhante à que a gente acabou de utilizar. Os seus arqueiros, eles podem morrer. Mas a muralha, que é a maior parte de proteção do castelo ela continua em pé. Os canhões se mantêm de pé. O rei, ele fica protegido. E essa daqui é a sua carteira. Comprar uma empresa mais arriscada, de mais baixa qualidade como a gente comentou, as empresas fragilizadas que possuem balanços fracos, muito endividadas ou até mesmo uma empresa que tá aí num processo de turnaround é como comprar aquele ovo de dragão que você não sabe se vai chocar. Na analogia que a gente deu, o ovo com 10% de chance de rachar se o rei compra esse ovo e ele de fato racha ali nos 10%, ele vai ter uma puta defesa pra proteger ele dos inimigos. Agora se esse ovo não chocar, que é os 90%, a maior probabilidade o resultado desse rei aqui vai a zero, né? Ele vai ter só gastado dinheiro à toa porque um ovo ali que não sai um dragão não serve pra nada na proteção do castelo. Essa que é a lógica da carteira castelo que eu comentei. A sua carteira, você tem que enxergar ela como um castelo medieval como se você fosse o rei que precisa proteger essa carteira. Então naquela analogia do rei que eu falei com você vamos supor que o rei tem um orçamento X pra distribuir entre as três opções contratar arqueiros, guerreiros, fortalecer a muralha ou comprar ovos de dragão ali que ele não sabe se vai rachar. A decisão mais sensata que esse rei pode tomar é investir a maior parte desse orçamento uns 80% ou 90% dele nas duas primeiras opções contratando arqueiros e guerreiros e fortalecendo a muralha porque é o que é mais certo aqui é o que tem uma maior chance de proteger ele. Os outros 10%, 20% do capital dele se ele quiser ele pode investir ali em ovos de dragão pra ver se vai chocar ou não fazer essa aposta, essa fezinha ali nesses ovos de dragão porque se der certo ele vai ter uma proteção muito boa muito provavelmente os inimigos não vão conseguir a cabeça dele mas a maior probabilidade é de que não dê certo então ele vai ter gastado só uma porcentagem pequena do seu capital. A sua carteira tem que seguir a exata mesma lógica você tem que investir a maior parte do seu capital nas empresas de alta qualidade as empresas que possuem maior probabilidade de sobreviver no longo prazo como a gente comentou empresas que possuem balanços sólidos que são pouco endividadas empresas ali que tem vantagens competitivas custos ajustáveis são nessas empresas que você tem que investir a maior parte do seu dinheiro são elas que possuem maiores chances de sobreviver às crises e de continuarem existindo lá no longo prazo e aí se você quiser se você se sentir confortável com isso você pode pegar uma pequena parcela uns 10% ali do seu patrimônio no máximo eu diria para alocar em ativos de mais risco ativos mais fragilizados são ativos mais complicados que talvez sucumbam nos períodos de crise como a gente já comentou e não existam lá no longo prazo mas se eles conseguirem fazer a reviravolta conseguirem superar esses momentos de dificuldade você vai ter um ganho muito grande e caso não tenham se eles realmente vierem a sucumbir na primeira crise que aparece você vai ter colocado uma pequena fração do seu dinheiro então tá tudo bem você perdeu pouco é assim que se constrói uma carteira de ações verdadeiramente vencedora no longo prazo guarda esse conceito o conceito da carteira castelo bom então se você gostou desse vídeo eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho você me ajuda demais fortalece muito o meu trabalho aqui o YouTube entende que esse vídeo é de qualidade me ajuda a entregar para mais pessoas e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links incluindo o do meu Instagram que é o link mais importante começa a me seguir por lá eu tô na meta de bater os 10 mil seguidores estamos quase chegando ainda falta um pouquinho mas eu acredito que a gente consegue bater nesse ano então me dá essa moral e aqui na tela agora para finalizar eu vou estar colocando um outro vídeo que eu já trouxe para o canal para você assistir na sequência tenho certeza que também é um vídeo de muita qualidade beleza? eu sou João Marinho esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo o Diário do Milhão o Diário do Milhão o Diário do Milhão